Qualquer informação, ligar para o telefone que foi hoje. Meu Deus, não acharam a menina. Muito obrigada. Coitada dessa mãe. Que amiguinha, que amiguinha! Ela só tem oito anos! Ela não tem nem amiguinha! Para com isso, minha senhora! Levaram ela! Será que o senhor não entende? Levaram ela! E aqui, minha senhora, quando fizer 48 horas do desaparecimento, a senhora vem aqui e a gente registra a queixa. Só isso. 48 horas! Depois de 48 horas, o que podia ter acontecido de mal pra ela já aconteceu! É lei, minha senhora. Eu não faço lei. Eu cumpro. Olha aqui. Se acontecer alguma coisa com a minha filha, alguma coisa, eu vou responsabilizar o senhor. Me larga! Você está ouvindo? Eu vou responsabilizar o senhor! É o senhor que eu vou responsabilizar! O senhor vai ver! Torra a olho! Não canso! Grita, menina! Grita, tem alto! Vai! Não canso, por favor! Não canso! Não canso! Não canso! Eu quero a minha mãe. Tá tudo bem. Graças a Deus, tá tudo bem agora. Oh, minha querida. E você, tá bem? Eu quero a minha mãe. Mas aonde ela está? Pra que lado? Me mostra. Eu não sei. Você veio de onde? Eu não sei. Olha, garota, eu vou... Eu vou começar a andar com você. Você vai prestando atenção, vai olhando bem. A sua mãe deve estar te procurando também. Quando você vê a sua mãe, você me avisa. Me mostra onde ela está, tá bom? Eu não enxergo. Você não enxerga? Você enxerga ela pra mim? Casar, tio. Eu cansei de falar pra ele. Casamento não é pra durar oito segundos, não. É pra durar a vida toda. Ainda mais se vem filho logo. Mulher é um nó só que você desata. Agora, filho, ninguém desata, não. Mas, Janinho, eu tô doido por ela. Você sabe que eu nunca fui de me amarrar com mulher nenhuma, né? Agora, olha, quando eu encontrei ela, foi lá em Barritos. Quando o meu olho bateu no olho dela. Eu tinha certeza que ela estava na minha vida e que eu não tinha mais jeito. O tio não tá no brete? Eu não falo mais nada, hein, mas é como o povo fala. Casamento, imortalha, no céu se talha. Toma aqui esse quebra-torto, mãe. Tá se alimentando bem, Janinho? Tô levando, mãe. Fico tão preocupada com você sozinho lá, sem ninguém pra te dar de comer, sem ninguém pra cuidar das tuas coisas, filho. Mordona, mas é... Bom, vocês estão aí de conversa. Eu vou ver a vaca que pariu hoje. Ô, Janinho, agora me conta. Como é que você consegue viver no meio daquela confusão de cidade grande? Não, porque eu fui pro Rio de Janeiro e aquilo não é cidade pra mim, não, viu? Tchau. Eu é que não sei como é que uma pessoa consegue viver num lugar desse. Porque a gente não sabe nada que tá acontecendo no mundo. É na sola da bota, é na palma da mão. Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão. É na sola da bota, é na palma da mão. É na sola da bota, é na palma da mão. Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão. Sorte o grito da garganta, é na palma da mão. É na palma da mão. E no compasso dessa dança, Bate um sorriso na boca e mande embora a solidão. Sorte o grito da garganta, é na palma da mão. E no compasso dessa dança, Batenda a bota no chão. É na sola da porta, é na palma da mão É na sola da porta, é na palma da mão Quero uma galana? Não, chega de encrenca, Nick. Não tenho medo de encrenca. Pois eu tenho. Eu também não quero meu namorado metido em encrenca, não.